Vai ser legal, vai ser legal! Tá emocionada! Aham! Parabéns, cara! Que fofo! Tá muito legal! Tá tudo bem lá pronta! Tá até emocionada mesmo? Mentira! Nossa, quanto esforço, né? Amanhã vai ser show! Parabéns, maravilhosa! Dedicação às estrelas, né? Quase perto da perfeição! Isso não é, isso não é! A barriguinha aqui, ó! É isso, esse é o objetivo, né? Dar orgulho pros nossos, sempre! Música Cara, meu shape tá fenomenal! Tá na minha melhor versão! Fiz um excelente trabalho, mais um size de um pro Capilhão A gente fez uma finalização bem diferente das outras Ele me acompanhando todo dia de perto Toda hora, cada duas refeições Ele mandava fazer a atualização pra ele Se mantinha o protocolo, o trocava Se a gente colocava água, se a gente tirava Então foi uma coisa bem legal, assim, com a Chica Nunca vivi isso, sempre Quando eu ia nas preparações Era mais por mensagem Ele toda hora ia mandar descer lá embaixo Pousava, ele pegava na pele Via como é que tava Então o Paizão tá na contenção hoje aí E o físico respondeu muito bem Tô bastante ansioso pra poder colocar no palco Pensei que eu ia estar mais ansioso Pensei que a ansiedade ia me prejudicar um pouco Mas eu coloquei a cabeça no lugar E sabia que esse era o meu momento Uma oportunidade de mostrar que o campeão voltou Tava fora dos palcos já tem um ano depois da minha lesão Ontem de ontem fez um ano que eu me lesionei Hoje, essa hora, em casa Tava pedindo pra Deus uma oportunidade pra me treinar Pra eu poder estar fazendo minhas coisas novamente E ele me deu, mano É um chefe da minha vida com a melhor equipe Com as melhores pessoas ao redor Com a melhor torcida Minha família toda me vendo Quero agradecer já todo mundo que tá aí E, cara, é só esperar o show Agora em as prévias Uma hora E quatro horas e as finais Tô bem confiante no físico E eu vou buscar essa vaga Pode ter certeza Até mais Abertura 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 Que a arrogância É o reino sem a coroa O topo da inteligência É alcançar uma humildade E eu tenho isso dentro de mim E existe um provérbio Que fala assim As mãos preguiçosas Empobrecem o homem Porém as mãos diligentes Lhe trazem brinquedo E você é um cara que trabalha muito Suas mãos são diligentes E você traz muita riqueza para as pessoas E não é uma riqueza material A riqueza material é uma consequência Você traz uma riqueza de nobreza Você traz uma riqueza de valores Você carrega com você uma riqueza de alegria Você carrega com você uma riqueza de esperança Você carrega com você uma riqueza de um futuro Melhor para quem talvez não tivesse tantas condições Então por conta disso Não seria justo que a gente patrocinasse só o Renan Porque eu sei que você tem mais um monte de gente lá Com potencial Que tem também outras dificuldades Mas que tem muito potencial E que também merece uma oportunidade Por esse motivo O que a gente vai fazer aqui hoje É estender o nosso apoio Para todos os outros atletas Que eu sei que você cuida Obrigado Obrigado, meu Deus E a nossa esperança é que esses outros atletas Também tenham oportunidade Tenham ajuda Tenham apoio Para que um dia Possam usar o exemplo do Renan E poder estar aqui em cima do palco E poder ter oportunidade E trazer alegria Esperança Para as pessoas que estão assistindo E ser o exemplo Para os outros Como eu falei lá em cima do palco E repito Ele Não enxerga E por isso ele não vai desenvolver o ego E a vaidade São dois fatores tóxicos Que acabam com a maioria dos fisiculturistas A maioria dos fisiculturistas se perde aí No ego e na vaidade E não vendo E não tendo imagem Não há ego E não há vaidade Que são tóxicos Então A partir de agora Quero que você conte com o apoio financeiro Da Integral Médica Quero que você conte com o apoio financeiro Com o apoio de produto Com o apoio da equipe técnica Da Integral Médica Com todo tipo de apoio Que vocês quiserem Você não tem igual O emocional O apoio emocional Você já tem Porque eu gosto muito de vocês E tenho certeza que não só eu Mas como o time todo E toda aquela galera Que está lá assistindo Já torce por vocês Agora a gente quer torcer Por mais gente também A gente quer estender essa oportunidade Para outras pessoas Então Eu vou fardar você aqui agora Com a camisa da Integral Médica E a partir de agora Você E todo o seu time Também são parte do nosso time Seja bem-vindo É muito mais do que você levantar um troféu Do que você levantar um troféu Nós temos que mostrar Que isso aqui O que vocês fazem O que ele faz Salva vidas A gente Eu posso falar hoje Que a gente salva vidas Esse aqui podia Tinha tudo para ser um menino frustrado Um menino que desistisse da vida Mas o fisiculturismo Está trazendo ele hoje A realizar o sonho De uma vida dele O sonho de estar hoje Perto de pessoas Que ele só escutava Nos podcasts Só escutava na internet E hoje ele falou isso Para mim lá no quarto Ele falou Cara Eu estou vivendo um sonho Você está entendendo E quem fez isso para ele Eu fiz o turismo Até um ano atrás Ele falou Eu queria meus sonhos Algo maior emprego E ganhar um salário mínimo Né E hoje ele está aqui com você Ele está com toda a equipe da Integral E o que eu quero falar Cara Eu nunca vi tanto profissionalismo Na minha vida E tanto amor ao esporte Na vida Esse cara Realmente Amo o fisiculturismo E amo isso daqui Porque o que eu vi aqui Cara Eu estou nesse mundo Faz 20 anos Eu nunca vi uma estrutura E um carinho desse Com os atletas Nunca vi Nunca vi Em 20 anos de musculação Toda a estrutura Os meninos Sempre me perguntando Se falta alguma coisa Com o Renan Eu falo Não só com o Renan Mas com todos os atletas Isso simplesmente Não é você estar no esporte Mas está É por amor Então você é uma parada Eu amo a parada Eu amo isso daqui Mas ele é uma marca E faz cena De coração Cara Eu tenho nem palavras Vou te agradecer Só vou te pedir Um abraço Tchau Ó O trabalho Dignifica o homem E esse cara aqui Tá ajudando a formar Gente digna Muito mais digno Muito mais digno Do que os outros Porque vocês partem Vocês não partem De uma condição normal Vocês partem De uma condição Supostamente Inferior aos demais Mas que na verdade Não é inferior Porque faz com que A chama interna Seja mais forte A vontade de vencer Seja mais forte Esse cara aqui Tá ajudando a criar Gente digna Pro Brasil E pro mundo E o mundo Precisa de mais gente Igual a ele E o mundo Precisa de mais gente Igual a você Eu falo sempre Não sou eu que ajudo Eles também Eles que me ajudam A ser uma pessoa melhor Pode ser Com certeza Vocês tornam A vida dele melhor Muito melhor Muito melhor E a riqueza Que vocês geram Pra ele É de alegria De satisfação De ter Propósito na vida Vocês geram E vocês criam O propósito Da vida desses caras Vocês são o propósito Da vida deles Obrigado Deus te abençoe Muito muito Vocês Sua família Tudo bom Vocês sempre Saem na frente É mais forte Obrigadão Obrigadão O que é assim Em cima Movimento E elevação lateral Esse moleque A gente tem história Pra caralho Acredito muito No potencial dele Ele surpreendeu Muita gente Nesse campeonato Mas eu Não fui uma surpresa Pra ele Sempre soube Do potencial dele Entendeu? Não entra aqui Cabeça entida Entendeu? Sem relar em ninguém Ele vai ser o primeiro A pousar O primeiro a pousar Não vai ser Ninguém Deixa eu passar a mão Você vai pra mostrar Que você quer ganhar Deixa eu fazer brincadeira Do jeito que eles quiserem O palco não tem Misada não Vai ganhar Não vai ser Um arquivo Desenio Do jeito A子ora Juntos Vai – Mais Um arquivo Vem Se� A CIDADE NO BRASIL 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 E segundo lugar! Fábio Júnior! E o último guerreiro indo para o Néstor Olímpia é ali, bola e vai! Bola e vai! E aí, entendeu? Você ganhou, Oi! Você ganhou! Entendeu? Você ganhou! Você mostrou quem você é! Você mostrou monstro aí, ó! É Goiás, porra! É Goiás! E aí, olha pra Cabo Verde, fazer com as braças! Será que é eu, mano? Puta, mas... vamos buscar a vaga! Vamos buscar a vaga! A missão cumprida? Ainda não acabou, mas a nossa missão que nós prometíamos foi cumprir, com certeza, estou pronto, a preparação começa amanhã mesmo, se eu quero alguma coisa eu não desisto. E o Donaire vai me dar todo apoio, toda força que eu preciso, que ele sabe que eu passo para estar aqui, e é um cara que foi um dos primeiros a me abraçar, um dos primeiros a me apoiar, teve uma reunião com ele ontem de ontem, e ele prometeu para mim tudo que eu precisar, posso contar com ele, e eu vou contar com ele para a gente buscar essa vaga que representa o nosso time, que é o número 1 do Brasil. Nós hoje fomos o número 2 lá no palco, mas nós não é o número 1 do Brasil. É isso. Tudo nosso, vai? Tudo nosso, tudo nosso. Tudo nosso. Tudo nosso. Não entendo com Obedinho ao Elna, pegou a sua vaga proyecto com o N Emperor, não estou certo. Então a gente quer fazer uma pergunta para você, se você quer fazer parte do time da Integral Médica Para a gente ajudar você na sua conquista Se você aceitar, a gente põe a camiseta já em você Se você aceitar é a palmeira da memória É daquele jeito, é daquele jeito A gente precisa de um sim ou de um não Eu gosto de chamar um pouquinho Meu Deus Aceita Aceita? Então agora é a palmeira da memória A partir de agora, você é mais uma integrante do time da Integral Médica Seja bem-vinda e conte com a gente Você faz parte do bonde do Tempra Para quem não sabe, o Tempra foi considerado um dos melhores carros do Brasil, sinônimo de estilo e de inovação na época O carro ruim da Fiat era o Mareia Só tinha dois tipos de Mareia Os que pegavam fogo, os que não tinham pego fogo e os que iam pegar Então os invejosos que se matem de inveja Agora eles vão ter que me engolir Nós vamos de Tempra para a Olimpia Parabéns, bem-vinda Bonde do Tempra Bonde do Tempra Bonde do Tempra Bonde do Tempra